É bem assim, bem assim, bem assim Vou começar contra o mano 2k Só que a sua rima não tem qualidade nem 4k Então tá tranquilo, vê se não se ilude Rai definiu seu chapa, só que nem no Youtube Então tá suave, parça eleva o clima O que cê tem de vil, o cê não tem de rima Mas tá tranquilo aí moleque Que com certeza eu chego aqui no bubo e também no clap Porque bagulho é louco, cê é um vacilão Porque nem no Youtube você passa em comação Mas demorou, bagulho que é louco, o moleque atropela E com certeza na rima agora cê desespera 2k, moleque é cor comum, cê pode ser 2k Mas MC, parça, cê nunca vai ser um Nossa senhora E aí pai, vai deixar? Tem resposta do outro lado, 2k na voz Vai que vai e vai morrer Vai morrer, vai morrer E vai morrer, e vai morrer Mano, é que você só finge, mano Cê tá ligado, mano, é que é de pequena Passa o camiseta até gols Pode finalizar o verso 2k terminou, ele volta Vai que vai, DJ Se foi em questão de habilidade, mano Eu sou ninja Sua camisa tá que nem os refis de São Paulo Cinza, mano, cê tá ligado aqui que eu vou falando Verso vou demonstrando Que esse otário só tá panguando Mano, cê tá ligado que você é demente Em vez de alargar a orelha Vê se alarga a sua mente Mano, cê tá ligado Mano, é que a sua rima não sai ilesa Coitado, mais um que é mente presa Mano, tá ligado Marca meu verso, é bolado Mais um que a mente presa E é mais um alienado Mano, tá ligado Você fica no quase Sua mente é presa E nem vai passar de fase Ô, louco Acusações fortíssimas Tem resposta do outro lado Jó na voz Vai que vai Fala de grafite, se espera, se estraga O grafite pode tá cinza Mas a arte não se apaga Então fica aí suave a trajetória Tá aqui o mais novo velho é a dona do Dória Mas tá tranquilo, mano Sendo te espancando Bagulho que é foda Moleque que eu chego Bolado aqui logo te pisando Fica suave aí na sua Porque é parceiro nunca Que você vai representar essa rua Bagulho que é foda Aí entro em tequino Freestyle é de rua Não vale do seu condomínio Então fica tranquilo aí, moleque Cê pode fazer tudo Faz altas merda Se é só um faz rap Finalizo a rima Bagulho é com certeza Chego nessa fita Seu rap nunca quer firmeza Nunca será Rapaziada, vocês ouviram Vocês se viram Pela ordem Barulho para Jó Barulho para 2K Olha seus rastão Barulho para Jó Barulho para 2K Terceiro round por vocês Jurados em 3, 2, 1 Terceiro, terceiro É, vai contra, né Bate e volta Para o aí Para o terceiro round Primeiro bate e volta da tarde 2K na voz Segura o mic Cuidado com o fio Certinho? Tá, tá ok? Olha só Tá ok? 2K na voz E aí DJ Sorta! E já começa a batalha, mano Cê desmereceu Vou fazer com o meu condomínio Eu vou é lá pro seu, mano Cê tá ligado aqui o Versa sem vacilo Aí esse fusão, mano Eu já aniquilo Cê tá ligado, mano Que você é moleque Falou e falou Só que não Represento o rap Cê tá ligado Cê tá ligado que aqui eu sou sagaz Você fala, fala, fala Mas quem fala não representa Quem representa faz Então fica suave aí, meu mano Que nessa fita Pro seu não vou passar um pano Porque o bagulho é louco de improviso Vai colar na quebrada Cê cola Só que não sai de lá vivo Então tá suave Aí não desmereça Capaz de cê sair daqui até sem a cabeça Mano, cê tá ligado que você vai limpar Então tá ligado, mano, mano Nessa fita eu vou falar Mano, cê tá ligado que eu faço a rima Você vai limpar Então limpa suas merdas de rima Só que não, cê não honra essa plateia Vai me enterrar Só que antes de morrer Eu vou ter que te doar ideia Porque cê tá precisando, mano Já falei e falo de novo Que aqui você só tá buscando Mano, cê tá ligado que na rima eu sou o bicho Vou pegar sua ideia e eu vou tacar ela no lixo Cê tá ligado, mano Que dela eu não preciso Bagulho é muito louco Meu tiro é mó preciso Preciso nada Não mudar de assunto Joga elas no lixo Aproveita e se joga junto Porque cê tá ligado Eu sou maleável Você vai pro triturador Porque eu sou reciclável Ô, louco Ai, vocês ouviram Cês já tão ligado pela ordem Barulho para Jó Barulho para 2K Por vocês, 1 a 0 Jó Jurados em 3, 2, 1 Jó